Olá galera como te vai? Bem? Já está llovendo? Hoje eu vou fazer um pequeno review sobre o kit de iluminação Godox Um kit de iluminação que eu uso aqui Por isso que hoje é um pouco escuro Eu só tenho um kit, um parente, né? Então vou falar sobre o parente Godox A sombrinha E o o corredor Vale? E o socket E ao final vou dar uns tips e umas recomendaciones E coisas a evitar assim Então vamos adivinando Vale, então Parente Godox Então todos esses kits tu pode comprar por separado e montado, né? Não é muito o que falar de um... Não é como assim muito um review fazer isso, não sei Mas igual vou fazer Vou encerrar Vou fazer porque Eu não sei quem está vendo esse vídeo Às vezes Por vezes A pessoa realmente não sabe nada de nada de nada E está buscando algo para iluminar seus vídeos Ou o que seja Então todos os vídeos que eu uso aqui E algumas... Eu vou apanhar algumas fotografias Eu uso aqui com esse mesmo kit Assim, olha Então esses autorretratos Eu uso aqui com essas mesmas luzes que ele vai ensinando Então você pode ir assim como... Para começar Para... Para poder praticar com luz interna Luz... É... Isso Para poder praticar com luz interna Assim Isso é uma boa opção Assim A inversão é baixa E... Isso Eu tenho esse kit há uns dois anos Mais ou menos E eu... Como eu... E não estou comprando... Há trabalhos frila E já cambiava por... Por aparatos assim, né? Para poder seguir aprendendo assim Então... Esse parante Godox... E chega... Acá ele tem como um trípode que ele recorre, né? É de alumínio Não há muito o que falar aqui Recorre... E chega... Mínimo a setenta centímetros e máximo a 2 metros, então ele tem 2, 3 dobradizas, olha, está a 2 metros de edad. Estas coisas aqui não vêm em parânteses, isso nem isso, essas são como as regras que eu ia jogar para facilitar o uso, ao final eu vou falar disso aqui, então, parante Godox, nesse parante, e aí tu compra o socket, isso é para iluminação firra, igual tu pode acoplar um flash, tu tem um flash, então um parante é super útil, então, é como, olha, o socket, ele é para a lâmpada comum, assim, é 27, e o socket, um que eu vou falar aqui pode ser bem óbvio, eu mesmo a primeira vez que agarrado isso, eu não sabia como poner, assim, muito bem, tenho uma ideia assim, então, ele vem aqui com esse pino, e essa abertura, Então, a copa lá cá arriba, já está, e aí tem o socket, então, minha primeira recomendação é, não compre o socket unitário, já há sockets dobles, assim, como eu vou ensinar aqui, né, então, é um pouco mais caro, pero vale a pena, então, porque um socket solo, não te vai, tu não vai encontrar uma lâmpada potente para ser uma boa iluminação, assim, então, eu, na época, comprei isso, e comprei esse fogo, havia, via, na página verdade, pouco Godox, deve ser melhor, né, comprei ele de 36 watts, assim, ele é o mais barato, assim, pero, ou seja, funciona, funciona bem como iluminação de relleno, como foco, como iluminação principal, não, assim, então, essa é a minha primeira recomendação, assim, então, a outra recomendação é, não, não, não invita em foco Godox, assim, esse aqui de 36 watts, me custou 34 soles, isso não vale a pena, assim, não vai iluminar, assim, nada, mas é melhor ir a uma, vá na tira de construção, assim, esses maestros, essas coisas, assim, e buscam um foco, que há focos maiores, melhores, assim, então, não comenta esse, esse erroro, assim, que eu he cometido, mas enfim, comprei esse, ah, ok, e, junto com isso, eu comprei, la sombrinha Godox, de 83 centímetros, vale, com isso tudo bem, assim, é a menor que havia, mas, assim, a mim, me gusta, eu queria, assim, como, meterme em iluminação continuo, e, me gusta, o efecto que dá a sombrinha, essa, a sombrinha, a mete, aqui, nesse aqui, tá, em um oito, pra cá, e, logo, se quiser, sabe, então, essa sombrinha, ela permite, que, la luz, se quede, permite, que, la luz se quede, suave, né, modificador de luz, assim, vale, e, e isso, não, basicamente, isso, então, como eu comprei esse foco, era muito barro, que eu e, eu e, eu e trocar uma rústica, eu e posto uma lâmpara, tá, abaixo, e, depois tocar um, na extensão, não, pra facilitar, tá, e, e daí, o que, fui a Promarte, e comprei essa, esse foco, aqui, então, esse foco, ele tem 45 watts, tem muito mais luminos que esse, e me custou 50 soles, então, esse, esse, esse iluminadinho, assim, com esse, com esse arroz que eu e te acargo, eu, de água cá, tenho dois focos, né, e, listo, vou colocar a mitola sombrinha, e, com isso, de águas do vídeo e essas fotos aí, então se você está trabalhando com o Loquey assim, aquela e outra, e isso, então se típica e a recomendação que dói é esfirar-se bem assim, a única coisa que esse foco dá é a temperatura de color branca a 5.500 K, então é isso, mas isso você pode ajustar em balanço de branco, então não faz muita falta, e agora cada vez saem melhores focos assim, então com esse parante aqui, com um ponto de luz, você pode fazer muita coisa assim, muitas variantes de iluminação, vale, e bueno, basicamente isso eu uso, como todos os vídeos que eu fiz, eu uso esse parante, então eu uso essa lâmpada de fundo e realidade, para luz de fundo, eu não tenho flash, não tenho outro ponto, eu uso isso, então essa lâmpada aqui, eu fui comprado na lâmpada mais forte assim, também para Marte, mas fíjate os lúmenes de lâmpada, quanto mais lúmenes, mais lúmenes dava lá, às vezes tu encontra lâmpadas baratas, que são super potentes, assim, então essa, essa luz para fundo assim, já me ajuda um montão assim, e e construindo isso aqui, que é um foco assim, ok? eu posso meter esse foco aqui, e isso, isso me aumenta, me aumenta mais ou menos um ou dois terços de ponto de luz assim, então é um bidão de água com um metalizado adentro assim, vale, então isso por vezes eu uso como fundo, luz de fundo, focaliza muito mais a luz, né? focaliza a luz, assim, e por aqui eu posso colocar filtros de celofane coloridos, assim, e dá um efecto de forma assim, vale, é isso, às vezes é um review, às vezes é um kit personal, assim, ou seja, com pouco dá pra fazer bastante coisas, assim, já dá pra impressar, com isso aqui já dá pra estudiar bastante, essa posição de luz, e isso, né? então, tem que trabalhar com o que há, assim, vale, então... Goldux, ou seja, não sou patrocinado, mas é uma marca de entrada, assim que até hoje eu não tenho nenhum problema, assim, tem muito bom equipos, assim, e baratos, assim, aqui são as recomendações, e tips, e isso, é um review um pouco raro, mas eu queria falar desse kit, assim, dessas possibilidades, né? vale, então, nos vemos na próxima, até logo! E aí